Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 erros que todo homem comete no verão. E aí, já vou começar esse vídeo falando o seguinte, calor, verão, não é desculpa pra você andar esculachado e mal arrumado, beleza? Se você tá andando mal arrumado, esculachado no verão, é porque você é um desleixado, porque isso não é desculpa. Dá pra usar roupa legal, dá pra ficar bem estiloso, arrumado, apesar do calor e sem passar perrengue. Eu não tô querendo dizer que você tem que ficar morrendo de calor pra você ficar estiloso. Não, nem eu faço isso. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, dá pra você ficar estiloso, bem arrumado, mesmo com o calor. Primeiro erro que quase todo homem comete, na verdade, alguns ainda cometem, é usar camiseta branca amarelada no verão. O que acontece? Camiseta branca realmente é uma peça que valoriza muito. Se você foi à praia, pegou lá o sol, tá com bronzeado maneiro, a camiseta branca vai deixar o seu estilo maneiríssimo, vai ressaltar ali a cor da sua pele, tá tudo certo. Mas a sua camiseta tem que estar branca, não adianta você estar com a camiseta amarelada, beleza? Então, o erro é você usar a camiseta amarelada. Pra isso, eu vou te dar duas dicas aí. A primeira é, camiseta branca usou, lavou. Eu já falei sobre algumas peças aqui no canal que, pra você fazer ela durar mais tempo, você não bota pra lavar toda vez que você usa. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, que é como você fazer suas roupas durarem mais, e eu falo sobre isso lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a camiseta branca, ela não entra na lista de que você usa e não bota pra lavar toda vez que você usa. A camiseta branca é, usou, lavou. Ela começa a ficar amarelada, até se for aquela de botão, sabe? O colarinho, começa a ficar encardido. Galera, não rola. Então, camiseta branca usou, lavou. Se ela estiver começando a ficar amarela, o legal é você pegar e deixar ela de molho antes de lavar. Você pega um balde, uma bacia, enfim, você coloca sabão, mexe lá com a mão pra diluir o sabão, seja em pó ou líquido, e aí depois você coloca a camiseta branca ali, ou a camisa branca, e deixa ela um pouco de molho, umas duas horas antes de colocar pra lavar. Eu confesso que eu costumo fazer isso sempre com camiseta branca. Eu não faço só quando ela tá começando a ficar amarelada. É de lei já. Eu usei, eu já chego em casa, já tiro, boto na parada lá de molho pra depois colocar pra lavar. Às vezes eu nem boto pra lavar junto com a máquina, a máquina de lavar junto com as outras roupas. Se não tiver mais peças brancas pra lavar, eu acabo só dando uma esfregada ali na mão, tiro o sabão, torço e boto lá. Eu sei que tem um lance do tempo, nem sempre também eu consigo fazer isso, eu lavar. Mas às vezes, né, é bom pra... porque, cara, a gente investe na roupa. Se a gente não cuida, a gente tá pegando e tá cuidando mal do nosso dinheiro. Então, é economia você cuidar bem das suas roupas também. Segundo erro é roupa justa demais. Roupa justa demais, apertada, não é uma boa opção em nenhuma época do ano. Mas existe, né, a forma da gente usar roupa justa, que é legal. Mas, assim, no verão pode não ser uma boa opção. E aí o que acontece? Você tá lá se matando na academia, puxando ferro e tal, tá com um corpo maneiro. E aí você tá tão desesperado pra que as pessoas vejam que você tá com roupa maneira, um corpo maneiro. E aí você pega um calor do caramba, você me coloca uma camiseta, tipo, sabe, apertada, uma calça jeans ou uma bermuda jeans apertada, porque você quer que a galera veja o formato do teu corpo lá, que tá, né, tá sinistro, tá com os músculos lá, tudo em dia. Galera, isso é um erro fatal. Primeiro, é desconfortável, no verão, calor de 40 graus, o cidadão tá com aquela bermuda, às vezes jeans ou de sarja, agarrada no corpo, conforme ele vai suando, aquilo tudo vai ficando até difícil de andar. Então, assim, é desconfortável. Pode confessar, você que usa roupa apertada, pode até ser que você goste, mas uma coisa você pode não concordar comigo que não passe uma imagem legal. Beleza, ok, isso aí é a minha opinião, a sua opinião. Mas, dizer que é confortável, aí você tá se enganando, porque roupa justa demais. No verão, cara, no sol, não é confortável. E isso é agoniante pra quem vê. Quem tá olhando, você fica assim, sabe, dá aquela sensação de fobia. E, cara, a imagem que passa não é legal. Você pode gostar, você pode querer usar, mas, enfim, em sociedade, não é uma imagem legal que você passa com roupa muito justa e ainda mais no verão, beleza? Então, esse é um segundo erro que muitos homens cometem. Terceiro erro, andar todo esculachado, todo esculhambado e colocar a culpa no calor. Cara, isso não cola mais. Se você usou essa desculpa até hoje, desiste, porque não tem como você usar mais essa desculpa. Só se você quiser se enganar. Porque tem como você andar bem arrumado, andar estiloso, sem passar calor, no calor e no verão, beleza? Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de alguns outros vídeos que eu já falei sobre isso, que eu dei opções, tipo, tem camisa de linho, tem camisa de viscose, que você usa com um botão, você usa uma camisa de viscose, de botão, você anda com essa camisa toda aberta, enfim. Você vai estar arejado, você vai estar estiloso. Vou deixar esses vídeos aqui na descrição desse vídeo aqui. Vá lá, dá uma olhada e, cara, essa desculpa não cola mais, beleza? Tem sim como andar bem arrumado e estiloso, mesmo no calor, no verão. Quarto erro que todo homem comete, ou pelo menos já cometeu, é andar com bermuda de surfista no dia a dia. Bermuda de surfista é pra quem é surfista. Se você não é surfista, cara, comprar essas bermudas, esses bermudões, sabe? Que vão lá embaixo, quase no meio da canela, ou abaixo do joelho, pra andar no dia a dia, não vai te valorizar em nada esse tipo de bermuda. Primeiro, tecido sintético pro dia a dia já não é uma boa opção. Melhor opção pro dia a dia é tecido de algodão, de sarja, enfim, linho. Não esses tecidos sintéticos, porque isso vai te esquentar muito mais. E sendo um bermudão, vai te valorizar menos ainda. Então, é isso. Se você tem o costume de usar bermudão de surfista no dia a dia, dia a dia que eu falo, gente, é cinema, barzinho, volta na rua, balada. Tem gente que usa essas bermudas pra ir pra balada. Enfim, é isso. Não usa essas bermudas de surfista, deixa pra quem é surfista usar. Ou se você, enfim, se você é surfista, você vai usar. Mas, enfim, não usa no dia a dia, porque ela não vai te valorizar em nada. Eu vou deixar aqui também, na descrição desse vídeo, um vídeo que eu falo sobre como usar a bermuda de sarja. Então, a bermuda de sarja é uma ótima opção pra você usar no verão, porque se for uma sarja fina, ela não vai te esquentar, beleza? Vai lá, dá uma olhada, abre a tua mente aí, que você vai ver que você vai conseguir ficar bem mais estiloso. Quinto erro que muitos homens cometem no verão é usar roupas pretas. Vamos lá, galera, é o seguinte. Esse lance de que cores escuras esquentam mais, isso não é balela, isso não é lenda, isso de fato acontece. Então, que preto é legal, preto é básico, all black é estiloso pra caramba, que as roupas escuras são mais fáceis de combinar, isso ok, isso aí, a gente tá concordando, tá tudo certo. Mas no verão, tipo, no verão que eu digo, é tipo, cara, meio dia, tu vai, sei lá, na rua, ou você vai à praia, e aí você vai com uma camiseta preta, não é legal, isso vai te esquentar, isso é agoniante até pra quem tá vendo. Então, assim, roupas escuras, o verão não é uma boa opção. E aí, vamos lá, a gente cai numa contradição aqui. Porque uma das peças que estão em alta agora pro verão 2020 é o dark floral. Dark floral é aquele floral com fundo escuro, enfim, na descrição do vídeo tem mais vídeos falando sobre isso. E aí, é uma tendência agora pro verão. E aí, como é que você... Ah, Tiago, você tá falando de roupa escura, mas você falou no vídeo que o dark floral é tendência e blá. Então é o seguinte, galera, o que eu quero dizer é que você não vai usar um dark floral pra você ir à praia meio dia. Mas, de repente, você pode usar um dark floral pra ir à noite. De repente, na beira da praia, tá com vento, ou, enfim, algum lugar que esteja arejado, uma noite que não esteja muito quente. Um lugar bem descontraído, você vai conseguir colocar, sei lá, uma camisa de botão e deixar uns dois ou três botões abertos. E assim, dá até pra forçar uma barra se você vai à praia com uma camisa de botão dark floral que você vai com essa camisa aberta. Mas assim, ir com camiseta de malha preta pra praia não é uma boa opção. E assim, vai te esquentar e é aquela coisa que dá agonia pra quem tá vendo. Então, é um erro aí gravíssimo que os homens cometem no verão. E aí, galera, eu tinha dito no início do vídeo que seriam sete erros. Mas esse vídeo foi tão grande, eu vou guardar esses dois erros. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo com esses dois erros que eu não falei aqui e mais alguns, porque tem outros. Então, é isso aí. Deixa aqui seu comentário, curte o vídeo e a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho